Música TV Mers! Pode me amar, pode me amar muito! Por que amor? Não, mas tem que me amar mais, um pouco mais Por que? Porque a gente vai fazer salgado E não é qualquer salgado, tá amor? Não, na verdade é um pão Pizza de peperoni Sabe uma pizza de peperoni? Em forma de pão, mega recheado Com muito peperoni, muito queijo Muito estrado de tomate, muito orégano Muito tudo Música Então pra começar a nossa receita com tudo A gente vai preparar o pré-fermento Do pão, que é muito simples Não tem nada de difícil Esse pré-fermento nada mais é do que o fermento biológico Seco, que eu vou colocar direto no bowl Depois a gente coloca um pouquinho de água Morna, um pouquinho de farinha E um pouquinho de açúcar Agora que a gente já colocou todos os ingredientes do pré-fermento Aqui no bowl A gente vai mexer E depois levar pra descansar 20 minutinhos No lugar bem quentinho Porque aqui em São Paulo tá bem frio Música Música Mistura bem, ficou um pré-fermento bem homogêneo A gente vai colocar um paninho por cima E vai levar pro micro-ondas desligado Porque lá é bem quentinho E vai ser mais fácil dele fermentar Então vamos lá Acabei de deixar o pré-fermento lá no micro-ondas E voltei da cozinha com a tábua, a faca e o ralador Pra gente ralar a mussarela e cortar o peperoni A mussarela eu comprei em peça Porque é mais fácil da gente ralar depois No supermercado é só você pedir Pra pessoa que tá fazendo ali os frios Uma peça de mussarela Música Mussarela já ralada Agora a gente vai fatiar o nosso peperoni bem fininho E aí a dica é a seguinte Se você quiser fazer uma pizza de calabresa É só você comprar calabresa Como eu quis fazer de peperoni Eu comprei o peperoni Uma hora que foi comprar o peperoni Onde fica o peperoni no mercado? Fica perto do salame e das linguiças lá Na dúvida você chama alguém, né? Chama alguém Onde é que tem peperoni aí? Aí a pessoa pega pra você Eu não sabia onde tinha peperoni Eu também acho que foi o que você fez Ô, seu Deus A quantidade é um pouco a gosto, tá? Mas toma cuidado pra você não colocar muito peperoni Pra não ficar muito enjoativo e nem muito forte Então aqui eu vou colocar mais ou menos metade desse peperoni Se você achar muito também você pode colocar um pouquinho menos Música Missarela ralada e peperoni fatiada A gente vai reservar Vai pegar o nosso pré-fermento que já deram uns 20 minutinhos E vai continuar fazendo pão Vamos lá 20 minutos certinho no relógio Deu pra ver que ele deu uma crescidinha Agora a gente continua fazendo pão Que é fácil, muito fácil Eu adoro fazer pão Agora então a gente vai colocar o resto dos ingredientes Então a gente começa primeiro colocando o óleo Depois o ovo Depois a farinha Depois a gente coloca uma pitadinha de sal Se você quiser pode ir ajustando, tá? Se você gostar com um pouquinho mais de sal Pode colocar um pouquinho mais de sal Música Agora força no muque Bora soar esse pão Música Sobei bastante Ficou uma massa super lisinha e homogênea Gente, ela nem gruda na mão, tá vendo? Fica muito maravilhosa E pra saber se chegou no ponto de véu Ou seja, se o glúten desenvolveu A gente vai pegar um pouquinho da massa Vai fazer uma bolinha E vai abrir devagarzinho Não pode ser com muita pressa Fez isso aqui Colocou o dedo no meio Não rasgou Ó, eu tô até fazendo força Não rasgou O glúten desenvolveu Tá pronto pra descansar Agora a gente faz uma bolinha Então pra fazer essa bolinha A gente vai juntando as pontas Vira E faz desse jeito com as mãos embaixo Pra ficar uma bolinha bem redonda Agora a gente coloca no bowl Paninho por cima E pelo menos meia hora No micro-ondas bem quentinho O ponto é quando ele praticamente dobra de volume Praticamente não Ele dobra de volume Então vamos lá A massa já descansou Aqui como tá bem frio em São Paulo Eu deixei uma hora no micro-ondas Desligado, tá? Aí a gente vai tirar aqui da travessa Vai transferir pra nossa mesa E vai abrir Vai esticar bastante ela Só não deixa muito fino Massa bem aberta Nessa espessura Não tá nem tão fina E nem tão grossa Tá exatamente assim Agora a gente vai passá-la Para essa forma de pudim Com furinho no meio Porque vocês vão ver depois A mágica que vai acontecer aqui Depois que a gente já colocou A gente vai colocando a massa Assim pra baixo Pra acomodar bem E deixar a massa em todo o entorno Da nossa forma, tá? Aqui eu tô com extrato de tomate Eu sempre gosto de usar o extrato de tomate Porque ele é bem mais concentrado Que o molho, tá? E fica mais gostoso Então depois que eu passei O extrato de tomate Agora a gente vai colocar A mussarela O pepperoni E o oreca E agora pra fechar esse nosso pão pizza É o seguinte A gente vai pegar o meinho Vai abrir com os dedos E as laterais A gente vai unir E vai cavocando no meio Exatamente do jeito que tá aí E agora uma geminha de ovo por cima Pra ficar bem bonitão E bem brilhante Agora que ficou bem bonito A gente leva pro forno pré-aquecido Principalmente nesse friozinho 180 graus E ele vai ficar lá no forno Mais ou menos De uns 20 a 30 minutos Ou até toda a parte de cima Fica bem douradinha Então vamos pôr pro forno Enquanto o pão tá no forno A gente vai fazer aqui Um exercício de imaginação Tá amor? Vamos lá Vai todo mundo fechar os olhos Todo mundo fechado Pera aí Né, você não pode Cachorro fechado Volta aqui pra mim Todo mundo de olho fechado Vai imaginar Que está com muita TPN Ou com muita fome E vai ter que decidir Entre Hashtag Um brigadeiro Ou hashtag Pão pizza de peperoni Imagina aí na sua cabeça agora Um brigadeiro de um lado E um pão pizza de peperoni do outro O que vocês escolhem? Valendo a resposta Aqui embaixo Com a hashtag E depois a resposta Dá o like E se inscreve aqui no TPN E ativa o sininho Inspira brigadeiro Solta pizza de peperoni E se inscrever aqui no TPN Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri